Estão a ver, não sei se consigo, não consigo ver muito bem, está ali um gajo a fazer uma cena chamada Pedal Surfing, é Surfing com o remo, estão a ver, fico com o remo e uma prancha maior, agora vejam bem a distância, é que as ondas rebentam da costa. Pronto, hoje vai ser um mergulho calminho, estou com o pessoal no vice, para conhecer a zona, conhecer os corais, ambientar-me e também basicamente estes tipos fazem as coisas como devem ser e querem mergulhar comigo num mergulho simples. Primeiro, antes de me levar para os shipwrecks, para os esqueletos ou naufrágios de navios, que são mais profundos e têm cenas mais fantásticas. Portanto, a ONU LULU é nesta direção, isto é sul, isto é norte e isto é no sudeste, sudoeste da ilha de Oahu. Ok, tchau pessoal, curtam as ondas, curtam este mar fantástico.